E quando a viagem é para fora do país? O apoio em outros lugares do mundo pode ser encontrado nas embaixadas do Brasil, principalmente quando o turista perdeu o documento ou é roubado e fica sem nenhuma identificação. Barcelona é a terra da Paedia e também é conhecida por suas baladas. E foi lá que a Lívia Faria passou alguns dias para descansar do intercâmbio que fazia em Londres. No terceiro dia do passeio, teve a bolsa furtada durante uma festa e só sentiu falta dela no fim da noite. Lá dentro estavam o passaporte, cartão de crédito e a carteira de identidade. Foi desesperador, porque primeiro quando eu fiquei, eu fiquei sem dinheiro, sem cartão, sem ter onde dormir, se o rosto eu não me fizesse um favor, eu não tinha onde dormir, eu ia dormir na praia. Porque eu não tinha onde dormir, não tinha documento, eu ia ter que ficar lá no consulado. Enfim, eu não sabia o que fazer. E aí foram mais ou menos uns três dias de angústia. Lívia foi até a polícia local e também procurou o consulado brasileiro para pedir um novo passaporte. Mas o procedimento não foi assim tão fácil. Na época, os pais dela tiveram que mandar um fax com a certidão de nascimento para confirmar os dados. No meio disso tudo, para fazer outro passaporte, alguém achou meu passaporte. Entregou o passaporte para a polícia, a polícia entregou para o consulado, o consulado ligou para o rosto onde eu estava e aí eu dei sorte de pegar o passaporte de volta. A Lívia conseguiu recuperar o passaporte, mas poucas pessoas têm a mesma sorte. O Itamaraty, inclusive, recomenda que o viajante sempre leve a cópia do documento nas viagens internacionais. Em caso de perda, furto ou extravio, o brasileiro deve procurar o consulado. Mas antes, é preciso registrar uma ocorrência na polícia local. Só assim, o consulado brasileiro pode dar início ao processo para expedir um novo passaporte. E detalhe, para conceder um novo passaporte, a embaixada tem direito, por lei, de cobrar uma taxa. Helder nunca teve problemas com o passaporte. É prevenido, sempre deixa o documento no quarto do hotel. Mas já foi furtado e em duas viagens internacionais. A primeira vez foi nos Estados Unidos, enquanto fazia um intercâmbio de duas semanas na Califórnia. Numa ida ao mercado, Helder tirou a carteira da mochila para procurar moedas. E só sentiu falta do objeto depois que saiu da loja. A coordenadora do intercâmbio até tentou ajudar. Escreveu uma carta para a polícia, narrando o que aconteceu. Ele lembra que chegando lá para fazer o BO, estranhou o jeito americano de registrar uma ocorrência. Para minha surpresa, quando eu cheguei à delegacia, não consegui nem entrar no interior da delegacia. Porque lá você tem acesso ao interfone, alguma coisa assim, ao segurança. E ele só te dá um papelzinho com o número do telefone para você ligar e fazer a ocorrência policial. Segundo o Helder, o consulado brasileiro na Califórnia não podia ajudar nesse caso, já que o documento oficial, o passaporte, estava a salvo. Além dos documentos perdidos, como identidade e cartões de crédito, ele teve um prejuízo de 200 dólares. O segundo furto aconteceu 10 anos depois. Ele estava em Lisboa, capital de Portugal. Desta vez, a carteira foi furtada durante um passeio dentro de um trem da cidade. Todo mundo fala que tem que tomar cuidado com os bens pessoais, com carteira, com documentos. Mas eu achei tão tranquilo assim, achei as pessoas tão educadas, né? E eu pequei pela falta de cuidado. E haja paciência. Helder andava com cartões internacionais e enfrentou uma burocracia danada para bloquear as contas. E cada cartão é uma central diferente. E você tem que contar toda a história para cada cartão que você está bloqueando. Então isso é muito trabalhoso. Dentro da carteira também estavam documentos importantes, como o RG. Assim que voltou ao Brasil, Helder registrou o furto na polícia. E essa é uma atitude fundamental. A ocorrência policial, no caso de você ter algum documento utilizado em algum crime, você tem uma prova de que você comunicou. É só para isso, é uma segurança. Para evitar casos como o do Helder, o Itamaraty recomenda que o viajante nunca leve todo o dinheiro em um só lugar. Evite também carregar notas de valores altos. Se possível, leve mais de um cartão de crédito internacional. E dê preferência para guardar dinheiro e objetos de valor no cofre do hotel. E quando o problema não é furto de objetos, há quem tenha dor de cabeça com serviços. Gabriela morou dois anos em Washington com a família. E quando voltou de vez para o Brasil, usou o celular com a linha lá de Washington, para falar com os pais que ainda estavam em solo americano. Eu usei o 3G normalmente, pensando que não teria tantos problemas. Eu sabia que era mais caro, mas não sabia que era tão mais caro. E aí eu usei por um curto período de tempo e aí quando chegou a conta eu percebi que tinha um problema. O problema foi o valor que a operadora cobrou pelo serviço. Foi 500 dólares, na época mais ou menos uns mil reais. Eu usei 3 horas. Eu não usei 3 horas todas as 3 horas, 3 horas continuamente, mas o período que eu liguei e desliguei o 3G foram durante 3 horas. Depois dessa, pergunta se ela usa o telefone quando a linha é de fora. Eu uso o celular só quando eu chego no local. Então se eu for para os Estados Unidos, assim que eu chego no aeroporto, eu ligo rapidinho e falo, cheguei, estou bem, beleza. E aí depois eu uso mesmo o Wi-Fi. Se estiver em uma cafeteria, eu uso o Wi-Fi da cafeteria, do hotel, mas nunca pego o 3G do celular. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever nossas reportagens na internet. Anote aí o nosso endereço, tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar uma sugestão de reportagem. O nosso e-mail é reporter.justiça.stf.jus.br. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho